Você falou que a condição da família é diferente. Minha dúvida foi, você disse que aqui a gente tem muitas crianças de periferia que acabam indo para o esporte. Nessa situação que você deu o exemplo, é porque elas já vêm de família com uma situação melhor ou porque elas recebem mais apoio? Porque elas não são alienadas. Elas estão fazendo consciente, de uma forma consciente. Estudando aquilo, fazendo o melhor exercício para aquilo, a melhor técnica para encaixar, para que lá na frente ela tenha um elemento com o nome dela, elas vão pensar no código da ginástica, vão se encaixar de todas as formas possíveis para ser a melhor do mundo. A gente não, a gente está assim, correndo de olho fechado. Você sente como se fosse uma briga? Porque, na verdade, você está defendendo a bandeira do país. É como se você estivesse brigando pela instituição. E aí você está contra... É quase que uma briga contra a instituição para defender a instituição. Você não tem apoio nenhum de volta. É. Eu acho que nessa geração está melhor. Mas ainda... Sei lá. Não sei. Nem te falar se está melhor. Está melhor. Porque temos a Rebeca, temos uma equipe muito boa. Mas é só quem está no centro, sabe? A maioria das meninas nem tem, sei lá, não tem tablado para treinar. Não tem uma aparelhagem legal para treinar. A gente... O Darlan foi na rádio. Eu trabalhava na Transamérica e o Darlan foi lá. Eu esqueci o sobrenome dele. O do arremesso. Meu Deus. É do arremesso de peso, né? É, sabe, que nessa última... Falaram bastante dele, porque ele chegou, tipo assim, sem apoio nenhum, sem estrutura nenhuma. Romani. Romani, esse mesmo. É, que ele chegou, acho que em quarto lugar, se não me engano, sem ter... A estrutura. Mostraram como é que era o... Patrocínio. Isso, esse mesmo. Como eram os centros de treinamento lá fora, da galera que treinava. E como era o lugar onde ele treinava aqui no Brasil. E aí falaram assim, poxa, imagina, se ele, tendo essa... Se ser disponibilizado isso para ele, ele chegou nesse lugar, imagina se ele tivesse acesso a tudo isso que é oferecido para outras pessoas, né? É verdade. Mas olhando por um outro lado, tem muitas meninas que talvez não chegariam, entendeu? Porque essa alienação, ela também é importante. Que essa coisa de você correr com o olho fechado, você chega, a hora que você vê, nossa, já estou aqui, já cheguei, mas já está acontecendo, entendeu? Sim. Entendi. Mas é ruim essa sensação. Eu odiei quando eu saí da ginástica e percebi que tinha todo mundo lá fora, que eu mesma não tinha me conhecido. Eu não sabia da minha sexualidade, por exemplo. Eu sabia que as minhas amigas viam alguma coisa diferente, mas eu não sabia que existia no duro mesmo. E aí, enfim, fui descobrindo, fui descobrindo. E com pouca grana, com pouco psicológico, pouco conhecimento. É, então, não sabia da sua personalidade mesmo, né? Porque é focada o tempo todo no esporte. Isso. Tipo, o que eu gosto de verdade, né? Em relação a tudo. Não é o que eu tenho que fazer, né? É. Eu sei o que eu tenho que fazer, isso eu aprendi muito bem. Mas o que eu gosto... Quando eu não preciso fazer o que eu tenho que fazer, o que eu quero fazer? É. Tá entendendo, né? Deve ter te dado um choque, né, de realidade. Demais, nossa. Você foi morar fora ainda na ginástica? Não. Do país? Foi morar fora depois, quando eu migrei de esporte. Eu recebi um convite da CBDN, que é a Confederação Brasileira de Esportes na Neve. E aí, sim, fui pra fora pra treinar esqui. E aí, sim, fui pra fora.